Bom dia! Tudo bem, meu povo? Estou aqui no Porto. Hoje eu vim aqui para dar uma olhada numa região que eu não conheço tão bem ainda, mas eu vou mostrar para vocês como é a parte da beira do Douro, não na parte bem central. Essa região é uma região que parte do centro em direção à foz do Rio Douro. Vamos conhecer um pouquinho melhor essa região e depois, no final, nós vamos mostrar para você o imóvel que nós temos aqui nessa região, que é um imóvel incrível. Eu vim aqui hoje com o Nico, conhecer um pouquinho mais essa região. Tudo bom, pessoal? Bem-vindo ao canal novamente. Muito obrigado, Silveiro. Hoje a gente vai estar mostrando um apartamento, uma oportunidade para vocês e mostrar um pouquinho mais do Porto. Show de bola. Depois eu e o Nico vamos dar uma volta na Ribeira, vamos tomar um café e vamos dar uma volta aqui na região para mostrar um pouquinho melhor o que tem nessa região. Por que é tão bom morar aqui? Bem-vindo a Lordelo de Ouro e Massarelos, do coração vibrante da cidade do Porto. Localizado estrategicamente, esses bairros estão a poucos minutos do centro histórico, de zonas universitárias como a Universidade do Porto e dos maiores polos de inovação tecnológico, como o Porto Digital. Tem uma história rica que remonta à era industrial. Essas áreas passaram por uma revitalização impressionante, tornando-se locais dinâmicos e diversificados, perfeito para quem busca investir em imóveis ou procurar um lugar para morar. Há dois locais incríveis dessa região que eu preciso mostrar para você. O primeiro é o Jardim do Palácio de Cristal. Nela possui também a Arena Superbock, que acontece em muitos shows e é muito incrível. Os jardins em si são extremamente lindos, é um local que você tem que conhecer. O pôr do sol no final de tarde na beira do Douro é absolutamente incrível. O segundo é o mercado do bom sucesso. Pense num local com uma vibe gostosa, uma vibe agradável. Você se sente muito bem nesse local. É um mercado que tem uma gastronomia diversificada, muito bacana. E eu vou dizer para você, é um local que você se sente muito, mas muito bem mesmo. Boa, saúde pessoal. Saúde. Bom sucesso. Nós estamos aqui no mercado do bom sucesso, que fica bem pertinho aqui em Barribeira, na parte do Rio Douro. E cara, é um mercado muito bacana. Surpreendeu ou surpreendeu? Muito. Primeira vez que eu estou aqui, já estou quase um ano aqui em Portugal, a primeira vez que eu estou aqui no mercado bom sucesso. foi por indicação do meu amigo Silveiro aqui. Maravilhoso. É lugar bacana, né? Às vezes a gente fala em mercado, eu só acho que é tipo o mercado público, tipo o bolhão, tipo em mercados municipais. Mas aqui, digamos que é um mercado para mais refinamento. Sofisticação aqui. É, bem mais criticado. Olha essa cervejaria aqui. Que show. Por isso que a gente pode dizer que essa região do Porto é uma região privilegiada e diferenciada. E diferenciada. Você acha de tudo, né? Você acha de tudo. Você pode ter um happy hour com a sua família, com os seus amigos, até mesmo sozinho, poder passear, ter a tranquilidade, ter a segurança e também saber que você vai estar bem apolhido pela cidade. Esse mercado é muito bacana. Morar aqui, né? Nessa região aqui, é um privilégio, né? É a nata da nata, né? Exato. Quando as pessoas começam a olhar, procurar os imóveis, olhar no mapa, no dia a vista ou no imóvel virtual, se for mais decepcionar, você vê que essa região aqui é onde tem apartamentos muito bons, né? Porque é uma parte do Porto que tem construções novas, quer dizer, né? Porque a parte mais central do Porto, normalmente, são as plantações mais antigas e são evoluadas. Aqui não, aqui tem preços novos também, né? Aqui tem preços novos, são preços novos e com o atrativo, né? De você estar com a visão, com a pista do Rio Douro, de estar próximo ao centro, de estar próximo de toda a infraestrutura que uma cidade te proporciona, né? E ela tem que se proporcionar para todo mundo que quer morar em qualquer lugar aqui em Portugal, você tem que ser, seja o mínimo, né? O mercado, a farmácia, um hospital, uma faculdade, um colégio. E aqui em Porto, você encontra tudo a menos de cinco minutos a pé, dez minutos a pé. É maravilhoso, velho. Aqui, realmente, são para os três escadas que querem realmente morar no Porto. E se tem a oportunidade de morar aqui, a oportunidade única. Olá, pessoal, foi bem-vindo. Vamos conhecer hoje mais um imóvel sensacional aqui que fica na Fremesia de Massarelo, aqui no Distrito do Porto. Maravilhoso. O Silberto aqui vai dar uma voltinha com vocês, a gente vai explicando para vocês, para todas as pessoas que têm vontade hoje de morar bem aqui no centro do Porto, num local maravilhoso, uma vista maravilhosa do Foz do Douro. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Vem comigo. Aqui é uma... É um apartamento de área de 170 metros quadrados, bruto. Tá bom? Uma área total de 170. 96 metros de área útil. Tá bom? Com duas vagas de garagem, tem quadra de pádel, tem ginásio, que é a nossa academia no Brasil. Tem duas vagas de garagem, como eu já te falei. Tem playground, tem uma sacada bonita, tem uma vista maravilhosa. Aqui é a cozinha integrada com a sala. Vamos abrir aqui para vocês poderem ver. Acho que o tachou passou, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos conhecer um pouquinho aqui. Se forem ver, nós estamos ali pertinho, ali é a Ponte da Rábida, que nega Porto para a Vila Nova de Gaia. Certo? Para cima, nós temos o Mercado Bom Sucesso, temos hospitais perto, tem a Faculdade de Arquitetura do Porto, aqui perto, temos escolas. Na secundária, né? Temos escola secundária aqui. É uma área privilegiada, né? É uma área privilegiada para quem realmente quer morar bem aqui no centro do Porto. Bem próximo de tudo, bem próximo de hospitais, de mercado. Uma infraestrutura totalmente pronta para quem está morando aqui no Porto. Esse apartamento está sendo vendido com tudo dentro, tá? Boteira fechada. Ele vem com todos os armários embutidos, com todas as arrumações. Cozinha completa. né? Eu não sei se o cérebro vai poder abrir, mas o outro diz que seja a geladeira, o freezer, o forno, a placa do fogão e toda a arrumação dela. Está muito bonito esse apartamento. Está muito bacana esse apartamento aqui. Tanto para investimento quanto para pauta moedinha. Vamos conhecer mais um pouquinho do apartamento, pessoal? Esse apartamento também ele já vem com sistema de ar-condicionado já interno, né? Não é como o Brasil que nós temos os splits, né? Os splits pendurados na parede, ele já vem todo preparado com o comando do ar-condicionado já. Aqui logo na entrada do apartamento nós temos um lavabo aqui nesse quarto aqui nós temos como nós chamamos no Brasil o boiler, né? que é a bomba de calor. Nós vamos entrar no primeiro quarto aqui. Na primeira suíte, são duas suítes. tem o primeiro banheiro. Aqui nesse parco foi feito um escritório. Escritório, por sinal, muito bonito, muito agradável. e já com toda a parte de afirmação, toda a parte de armário embutido também. Um apartamento pronto, né? Um apartamento totalmente prontinho. aqui vamos adentrar na suíte master. Aqui é o closet. Ali é o banheiro da suíte. Ele já vem do banheiro. Já olhando com secador de tuar, né? Todos os vasos sem suspensos. Que é muito bom, né? Pra fazer uma animação, pra fazer uma limpeza. E aqui é o barco da suíte. A suíte master. Vocês podem vir aqui um pouquinho pra vocês poderem ter uma ideia da vista da parte de trás do apartamento. Maravilhoso, né, Silvério? Muito bom. Eu gostei muito desse apartamento. Muito bonito mesmo. Bom, Nico, o pessoal deve estar curioso pra saber quanto é que custa esse imóvel. Esse apartamento hoje está sendo vendido por 799 mil euros. Ele tem um condomínio na faixa de 92 euros por mês. Como eu disse no vídeo anterior, ele é um apartamento pronto, completo, não vai precisar fazer nada. O dono, ele acabou de terminar a parte de decoração da casa. Não faz nem dois meses que ele terminou. Então, esse apartamento praticamente é novo, né? Ele está com todos os móveis, a parte de imobília, impecáveis, né? Vocês podem ver através do vídeo. Tapetes, móveis, a parte de tapeçaria, a parte de papel de parede. Tanto da parte da decoração, o apartamento está totalmente completo. Não só da parte da cozinha, mas assim como dos quartos, da suíte, do banheiro, da sala. Eu acho que todas as pessoas que têm realmente um valor aquisitivo, um poder aquisitivo financeiro, que você tenha vontade, né? De estar morando numa localização privilegiada no porto, porque quantas pessoas não sonhariam, né, seu velho, de morar com a vista da rede do Foz do Ouro, né? No Rio, né? É maravilhoso. Caminhando, caminhando poucos metros no Foz do Ouro, dá uma caminhada. Meu Deus, o olho e tardeceram para aquele pôr sol lindo. Maravilhoso, é maravilhoso. E estamos perto de tudo, né? Estamos perto do Mercado Bom Sucesso, estamos perto de hospital, estamos perto de escola, tem escola secundária aqui do lado, a menos de 700 metros, temos faculdades de arquitetura aqui no porto, que é muito conceituada também. Mas fora isso, a localização dela que é a cereja do bolo, né? Porque você estar aqui hoje em Porto, assim, eu sou morador da Maia, amo Maia, o Silvéia é morador do Póvo de Barzim, amo a Póvo de Barzim, assim como eu também amo o Póvo de Barzim, como tantas outras regiões de Portugal. Mas Porto é sempre Porto, né? É, o Porto, ele tem um charme especial, ele tem uma aura, né, diferenciada. E para quem precisa, às vezes, estar no centro maior, próximo dos negócios, dos centros comerciais, a pessoa tem uma intenção de moradia, ótimo, acho que não deixa nada a desejar, mas também para as pessoas que também querem investir, né? A pessoa quer investir para ter uma renda extra, para você ter, é muito conceituado, Porto, eu acho que vale muito a pena para todas as pessoas do canal que estejam interessados em visitar, fazer uma visita, pode ser uma visita virtual, pode me chamar para fazer uma visita virtual junto com vocês, particular, ou até mesmo para aquelas pessoas que queiram realmente saber como funciona a parte de financiamento, né? Para comprar, serve também, dá para fazer financiamento vale muito a pena, eu acho que para todas as pessoas do canal aí que vão ver o vídeo e estiverem interessados, entrem em contato com a gente que vale muito a pena, é um achado aqui no Porto e para quem mora em Portugal sabe o quanto é difícil você encontrar hoje apartamentos em bom estado, em primeiro lugar, né? E melhor do que bom estado, estar em selênio lotado, novo, né? O apartamento, ele é novo, ele é de uma construção de 2023, como eu disse, o proprietário acabou de fazer a parte de educação juntamente com a família dele, então, e por força maior ele está vendendo o apartamento, né? Então, eu acredito que é uma oportunidade para todas as pessoas que queiram e desejam e que tenham condições, né? Tenham condições de vir morar no Porto, tá pessoal? Muito bem. Bom pessoal, espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal, sempre é muito bom conhecer novas freguesias, novos lugares, foi um dia muito bacana que nós passamos juntos, eu e o Nico, e espero que a gente consiga outros bons imóveis para mostrar para vocês que a ideia é conseguir bons imóveis mostrando a freguesia, mostrando como é viver no local e isso tudo faz com que a gente continue evoluindo, crescendo o canal, se você não é inscrito ainda, por favor, faça inscrição e se você gostou do vídeo, deixa o like, isso ajuda muito, se você tem interesse em comprar esse imóvel, tem interesse em saber mais informações, entre em contato com o Nicolau, eu vou deixar na descrição aqui os contatos dele, eu vou deixar agora na tela aqui também dois outros vídeos bem interessantes sobre viver aqui em Portugal, muito obrigado pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma